Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca nacional de criptomoedas. Eu sou o Malvan, comigo tenho, como é habitual, o Riklas, o Fibrocas e o Kiko. Boas, pessoal! Olá, Malvan! Olá, pessoal! Como é que é? Essa semaninha fizeram muitas coisas relacionadas com cripto? É... Exato, mas estou aqui no trabalho da licença da empresa, por exemplo, estou aqui a trabalhar forte. Como é que isso está a correr? Estamos em comunicação com o Banco de Portugal. Mas eles comunicam de volta? Já nos responderam, sim. Isso é bom. E como é que tem que estar isso a ser agilizado? Basicamente responderam-nos a dizer o que é que faltava a gente explicar nos nossos processos internos para podermos cumprir com o que está no aviso deles. Surgiu alguma modificação daquela coisa pública que... Ainda não. Ainda não. Ou seja, está tudo na mesma. Sim. Quão difícil é que vai ser para vocês, no vosso caso, ser, tipo, complain com as coisas que eles estão a pedir? É tudo tranquilo ou é, tipo, alguma coisa que seja alguma loucura? É tudo tranquilo. Não há ali grandes novidades. Ok. É talvez um pouquinho, um pouco mais pesado. Ou seja, exige um pouco mais de... Como é que se diz em português? Strict. Ok. Restrições. Não, não. Não é propriamente restrições. É... Mas restritivo. É coisas em condições. Exato. É fazer as coisas direito, ter os registros de tudo em termos de... Enfim, login, triggers, triggers da ML que temos que programar e que ter de forma automática. Poderiam ser manuais, mas não faz sentido. Mas, pronto, basicamente é tudo... Formalizar o processo. Formalizar todo o processo de compra e venda. Portanto, para nós não há ali nada de extraordinariamente complicado de cumprir. É tudo uma questão de trabalho e de mostrar que realmente cumprimos. Ok. E já agora, por curiosidade, tu estás numa área que é de venda de moeda diretamente ao cliente, mas tu comunicas com o cliente, mas sabes-nos dizer... Por exemplo, se um operador... O que é que um operador de multibanco, ATMs, terá que fazer? Também vai ter que ter assim um KYC quando... Ou seja, não vai para ver... Ou seja, não vai haver forma de comprar as criptomoedas de forma anónima, legalmente. Claro que não. Ok. Só um gajo qualquer com caixa na rua. Exato. E o do bicho? Sim. Tal como podes comprar outro tipo de produtos com dinheiro diretamente. Nós, no nosso caso, tudo o que é dinheiro é registrado como depósito no banco. Portanto, não há esse tipo de negócio. Para a nossa empresa não há. Temos pena. Exato. Se quiserem, têm que procurar no outro lado. Infelizmente, que eu, por acaso, acho que... Aqui sou um bocado de acordo com o Kika. Acho que deveria haver... Não deveria ser tão restritivo. Ou seja, concordo que a ser mais um certo valor faz sentido teres esse cuidado todo. Mas para quem quer comprar 50 ou 100 euros não faz sentido teres que mostrar quase a tua vida toda. Depende. Também não teres que mostrar quase a tua vida toda. Isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, se tu abres a porta a isso, abres porta a todas as fraudes nesses valores. Certo. O problema está sempre aí. Acho que temos de concordar que o grande problema do Banco de Portugal foi não ter dado um tempo de... Sim, mas isso é para todos. Tanto para nós como para os outros. Quer dizer, nós estamos com a atividade suspensa enquanto estamos a fazer este tipo de... Enquanto estamos a fazer o registro. Isso... Isso é cama estupidez. Sim, é mal. Mas, enfim... Devo dizer que eles foram relativamente rápidos a responder. Portanto, isto... Tens previsão para ter a licença? Sim. No pior dos casos, pior dos casos, em março, temos a resposta final. Se estiver tudo bem, temos a licença no pior dos casos, em março. E ainda assim são seis meses com a porta fechada. Quatro meses e tal. Cinco. Mas sim. Para uma empresa... É muito tempo. Sim, sim. Não estou a discutir isso. É óbvio. É mal. E em pleno bull market. Isto é... Isto é o banco de Portugal a dar às empresas de fora. Para comprar. Ok, então... Quem quiser tem que tirar as empresas de fora. Então, o Riclus esteve a dar-lhe forte esta semana em cripto ou vocês fizeram nada? Nada, já. Só olhar para o gráfico. Exatamente. Só olhar para os gráficos. Esperar que eles falam. Perdest-te mais uma aposta ou foi o Brocas? Perdi mais uma aposta, é verdade. Mas quer dizer, já não tinha sido perdida no último episódio? Acho que já tinha. Não, não. Não, não. Foi... Foi... Acho que aquela... Ou foi no póker que já tinha sido perdida? Também foi. Também foi no dia a seguir, exatamente. Foi? Ok. Pois... Mas já... A seguir é o episódio. Exatamente, exatamente. Por isso nós não vamos fazer nenhuma aposta, senão amanhã eu perco. É isso, é isso. Não te recomendo a fazer apostas, pelo menos para... Eu também não fazia aposta nenhuma. Aposta que é para apostar ao contrário. Exato, exatamente. Eu sou tipo um... Eu sou um indicador. É o indicador ao contrário. Eu gosto disso. Olha, a semana passada tinha ficado a falar aqui uma coisa que eu achei interessante. Que é o BitTracks. Parece que agora fornece ações localizadas. O BitTracks é uma corretora, tal como o Kraken ou como o Bitfinex. São tudo corretoras. Esta aqui está a oferecer uma coisa que ainda não tínhamos visto. Que são ações... Está a oferecer ações aos seus clientes. A parte que eu não percebi foi tokenizado. O que é que é uma ação tokenizada? Eles compram a ação e guardam-na. Então, um token. Deve ser isso. Um token é a representação da ação, talvez. Sim. Quem é que é mais isso? Olha, eu estou a ler o FAQ deles e o tokenizado é uma treta. Perfeito. Exato. É tipo Revolut, não? Sim. É tipo, eu só serve dentro da BitTracks. Exato, exato. Pronto. Isto é exatamente o que vou supor eu. Não tive a ver se isto tem leverage, se não tem. Mas eu vou supor que isto permite ter a exposição às ações tal como o Revolut. Permite. Exato. E pronto. Exato. E aí, basicamente é isso. Ou seja, ficas com um indexado ao preço da ação e basicamente é isso. Não ficas mesmo com a ação. Enquanto isto, fiquei quase na esperança que eles tivessem um token, um R-C20 ou uma coisa qualquer que representasse a ação e que tu pudesses transaccioná-lo no Ethereum ou no outro... Mas eu tenho ideia que isso já ama. Eu acho que isso em sintético, se não tem erro, já existe ainda Tesla, não sei o quê. Não, e já existe o QuantFury que faz a mesma coisa também. Exato, exato. Exatamente, exatamente. É verdade isso, senhor. O QuantFury dá leverage, não sei o quê. Agora, estes, nem sei se estão, se não estão. Também parei de ver o serviço quando vi que não é realmente tokenizado. Tal como aos outros, não é permitido nos Estados Unidos, era o que eu estava a pensar. Portanto, faz sentido que seja o tipo de produtos de ações que já estamos relativamente habituados a ver no mercado. É engraçado porque são ações americanas. É Tesla. Acho que é Apple também. É o Spy, sim. Sim. Mas não tem... Os utilizadores americanos não lhes podem tocar. É S&P. Isto é tudo que está me lembrando para as ações de lá. Para investir lá, tens de ter acreditado, basicamente. Já agora estava a falar na Synthetix. Tem ações tokenizadas. Eu tenho a ideia que isso funciona. Mas tens a ideia. Pá, sim, tenho a ideia que sim. Se não for o Synthetix é outro. Mas eu tenho quase a certeza que é o Synthetix. E há de funcionar de forma relativamente semelhante. Exatamente, eu acho que sim. Mas eu acho que no caso do Synthetix aquilo é um... É mesmo um ERC. Exatamente, é aberto. É um ERC-20. Acho que a única diferença é que podes, tipo, transferi-lo. É isso. É isso. Mas só o podes utilizar na Synthetix, não é? Sim, exatamente. Sim, exato. Naquele momento, neste momento, acho que só o podes utilizar. Porque só os é que têm... Mas acaba por ser interessante. Porque há a possibilidade de outros serviços... Exato. Poderem conectar. Exatamente, exatamente. Sim, mas isso é vantagem, no fundo. Pá, de qualquer token é Ethereum, não é? É que tu podes utilizá-lo, não é? Um gajo qualquer que crie um token, eu posso criar uma aplicação sobre o teu token, se me dizer, não é? É fixo. É um serviço centralizado, porque estás dependente de empresas que têm as ações. Exatamente. E a representação. Mas, ao mesmo tempo, é interessante porque consegues pegar no token, que é, vamos dizer que é um protocolo aberto, e implementar-o no teu serviço, se fizer sentido. Sim, mas no caso de ações, como é que tu tens um serviço que seja de centralidade? Isso é literalmente impossível, porque é uma empresa que está a evitar ações. Sim, faz sentido. Ou seja, há sempre uma contra-forta. Não faz sentido. Claro, claro, claro. Ou seja, tu estás a dizer que, pá, em vez de confiar na contra-parta e que a empresa que imita ações, ou a Bolsa que imita ações, no Sintetix não vai, tipo, criar mais ações do nada, basicamente. Pronto, é isto. Pá, tipo, eu acho que tem uma vantagem, é que tu consegues verificar isso muito mais rapidamente. Ou seja, aquilo como é no Ethereum, tipo, consegues ver se eles criarem mais, tu vês se eles criarem mais, estás a ver? É vantagem para mim, é só isso. Sim, mas que não é vantagem nenhuma porque tu sabes o preço de mercado, sabes qual é o valor. se houver um... se eles imprimirem mais ou o que quer que seja, não te afeta a ti? Certo. Sim, pá, repara, o horário externo... Sim, eu não estou dizendo, eu estou dizendo que é vantajoso, é numa disposição para qualquer gajo que queira estar exposto àquilo, basicamente. Ou seja, não tens vantagem nenhuma em termos de... se tivés de hipótese entre todos. Simplesmente é mais uma forma de... Exato, é isso. ...de adição ao preço. Precisamente, precisamente. Não é nem melhor nem pior do... Exatamente, exatamente. É exatamente nesse ponto. Eu acho que a vantagem que tem é aquela, como o Almano há bocado falou, de... É pá, ok, se eu quiser conectar um serviço tipo àquilo, posso fazê-lo. Claro que lá está o contraparte e risco que vai sempre existir na empresa que tem, tipo, que criou a representação do token, neste caso o Sintetix. Mas pronto, ok, talvez tenha mais essa vantagem, que não é uma vantagem, é só o facto do Ethereum funcionar como funciona. É uma feature, mas nem é... É uma feature, exato. Enfim, pá, e a auditabilidade, não é? É, exato. A auditabilidade, não é? Se der o volume, se anda para a cega, de passado de um lado para o outro... Sim, mas lá está, qual é a relevância de teres a auditabilidade num produto que legalmente podes, enfim, mover uma ação contra caso eles façam algo errado? Porque, mesmo que aquilo seja auditável, a única coisa que te permite é detectar o embuste mais cedo. Sim, precisamente. Que já é bom, não é? Mas isso é fixe. Pá, mas é bom, é verdade, não é? Tipo, é bom. É como, por exemplo, se o... É tudo mal se canto. Sim, mas é uma coisa que, sabe, um banco qualquer dizer que tem uma reserva em Bitcoin e, pá, e é um endereço X. Tu verificas só se tens o que dizem ter ou não tem, não é? Tipo, é só isso, é vantagem. É em tempo real, não é? Pois, é em tempo real. Quanto àquilo que eu estava a dizer de ter um serviço a implementar uma ação como token, agora, honestamente, eu não estou a ver porque é que isso seria possível. Tu dá uma ação como forma de pagamento? Talvez, não sei. Mas, pá, há possibilidade. Acho isso pelo menos interessante. Isso é a única utilidade que poderia ter, a parte da tokenização e serviços com tokenized stocks, era se third parties pudessem criar serviços que fizessem leverage disso em termos de trading ou que utilizassem para... Mas tu podes, não é? Para fazer hedging, coisas do género, na rede. Fazem um uniswap. Uma espécie de uniswap dentro do Synthetics. Mas, repara, eu acho que a maior utilidade daquilo vai ser usar aquilo como um contrapartido, não é? Ou seja, eu tenho uma ação da Tesla lá no Synthetics. Eu quero pedir X emprestado. E, pá, olha, tem aqui a ação da Tesla que eu bloqueio aqui convosco, enquanto me empresta o dinheiro. Pronto, merda do género, estás a ver? Tipo, podes começar a fazer índices, tipo... Exato, um índice ou whatever. Mas, sim, mas, pá, acho que por acaso até há várias utilidades para aquilo. Com Synthetics. Pai, e também estás a dar possibilidade a pessoas que se calhar estão num sítio que não têm acesso a esses produtos, a poderem ter acesso a eles. Por outro lado, não estás porque a Synthetics, se quer manter na legalidade, só pode oferecer isso nas jurisdições onde isso é legal. Certo, mas a partir desse que tens um token e se eu tenho esse token... E se eu tenho esse token e se eu... E se eu tenho esse serviço nos iOS, por exemplo. Mas eu, em peer-to-peer, já poderia vender além dos Estados Unidos. Exato. E a pessoa ficava com o token. E depois como é que levantavas dentro dos Estados Unidos? Depois vendia outra vez e trocava por Bitcoin ou outra trocaria qualquer... Depois me apila. Mas eu, por acaso, tenho ideia que o Synthetics está para utilizar a qualquer lado. Sinceramente, acho que é que não está bloqueado nos Estados Unidos. Eu tenho essa ideia. Sim, sim. Vai ver. Eu vou ver, porque... Eu, por acaso, acho que não. Mas eu acho que a vantagem, pelo menos a maior vantagem que eu vejo é essa. Tu podes ter um asset qualquer e tu colaterizas o ativo e pronto. É isso, estás a ver. É, tem um empréstimo e tens aquilo como prova que tens alguma coisa de valor. Por exemplo, acho que isso, por acaso, até é uma utilidade bastante grande. Ok. Enquanto o Rico está ali à procura de coisas, se calhar vamos então avançar um bocadinho. Parece que esta semana houve um serviço que é bastante utilizado por pessoas. Por nossos quadros? Talvez, talvez. Talvez. Eu não o acuso. Mas parece que a Visa, ou a Mastercard, ou ambos, deixaram de processar pagamentos para essa entidade. E essa entidade adotou criptomoedas. A entidade em questão é a Pornhub. E digam lá qual seja que foi mais lesado pela Visa. Quem é que não conseguiu pagar o pagamento? Quem é que não conseguiu pagar para ver as gatinhas? Os gatinhos, não sei. Por acaso, nunca subscreviu um serviço premium de porno. Mas pronto, para quem subscreve é chato. É fudido. Quer dizer, agora não é. Podem pagar com cripto. Já não é mau. Mas pior é para... Sempre é melhor que não apareça. Depois não estoura-te daquanto. Exato. Mas para acaso mostra... Mostra o que é, estás a ver? Ou seja, qualquer negócio que seja um bocadinho mais mal visto, tem sempre este tipo de problemas. Isto já não é a primeira vez que acontece, acho eu. Sim. Isto é uma centralização, não é? Neste caso. Exatamente. Isto mostra o que, na minha opinião, é o verdadeiro poder das criptomoedas e do Bitcoin, neste caso em específico, que é a mais conhecida. Mas que é... Elas não precisam pedir autorização para receber dinheiro. que deveria ser uma coisa que eles não deviam ter que pedir autorização. Não é sensibilizado, não é? No limite, as exchanges podiam bloquear o endereço da Forna para eles não receberem cripto, não é? Mas as pessoas podiam transferir para as suas próprias carteiras e depois... Enviar para lá. Enviar para lá. E pronto. E ir à volta. Por isso, nem vale a pena. Sim. Acho que é bom, meu. Acho que é o que eu estava a dizer. E que tu estavas a dizer também. Que é mesmo para isso que aquilo serve, não é? Não, acho que é o que eu estou a dizer também para isso, basicamente. Isto já aconteceu anteriormente. O caso mais conhecido e se calhar que deu mais nas vistas foi o Wikileaks, que em 2011 ou 2010 também foram bloqueados pelo PayPal e eles começaram a aceitar Bitcoin. Pronto, e é o que é? É o que estávamos a dizer. As criptomoedas neste sítio onde operadoras como o PayPal, como a Visa, como a Mastercard decidem, por alguma razão mais ou menos legal, deixar de aceitar pagamentos para essa entidade. As criptomoedas aqui fazem justos à sua utilidade. Mas sabes que eu acho que aqui... Deixa eu só acrescentar uma coisa que acho que aqui, neste caso, também é interessante, que é a indústria porno, neste caso, e assim como também os darknet markets sempre foram um bocado conhecidos por isso, sempre adotaram as tecnologias e o facto deles agora estarem a mirar para a cripto então mostra também, por esse lado, deles que sempre que tiveram a vanguarda dos pagamentos online, mesmo com o fiat, também mostra acho que é um sinal interessante. Sim, sem dúvida. Concordo, sim. O que queres dizer, Fabrício? Epá, olhei a dizer que eu acho que, em primeiro ponto, isto mostra que tanto a Visa como a Mastercard estão correndo a barriga, ou seja, estarem a bloquear sites que recebem pagamentos porque acham que o negócio não é moral, epá, isso é ridículo. Porque são... Penso eu que deviam estar a procurar lucros, não é uma coisa de drogas nem de armas, etc. O dinheiro devia ser agnóstico, não é? Exato, devia ser agnóstico. Mas pronto, mesmo assumindo que eles não querem ser agnósticos, acho que é... Ou seja, com tanta regulação que há, como é que não há regulação para evitar este tipo de problemas? Que é que isso é como surpreende. Ou seja, metem muita regulação, tipo, continua a ser o dinheiro da droga a passar pelos bancos, mas não conseguem fazer com que empresas, tipo... Epá, que não deviam poder proibir a transferência de dinheiro, de proibir a transferência de dinheiro em casos legítimos, que isto é um caso legítimo, obviamente. Então já não estão a defender o cliente neste caso. Exatamente, exatamente. Epá, como por exemplo... Epá, eu tenho, por exemplo, eu tenho pessoalmente os anúncios da academia a correr no Google. Mas, tipo, aquilo está-me sempre a acontecer que mandam os anúncios abaixo, epá, constantemente, porque é de cripto. Epá. Ou seja, isto aqui, regulação existe, mas devia ser nos dois sentidos, estás a ver. Acho eu, digo eu, já que existe, já que serve para alguma coisa, parece-me que aqui o problema é mesmo esse, é que... Epá, claramente que há um conjunto de empresas, neste caso, empresas de processamento de pagamentos, epá, que têm demasiado poder, não é? E que claramente que fazem, que usam esse poder e fazem o poder, não é? Isso é um problema. Parece-me mesmo, pronto. Mas eu acho que estes criptores claramente que resolvem isso. O meu caro liberal, o que já é a favor da regulação dos métodos? Não, 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 eu não sou... Repara, eu não sou a favor da regulação, porque já sabes disso, pelo contrário, por mim, pá, entrava-se tudo. E que se fosse a dois de arax... É que se fosse a dois de arax... Pá, a questão aqui foi... Eles foram bloqueados por que razão? Pois, exato, não sei. O fundamento legal. É só o moral? Pois, exato, não sei, meu. Parece-me que é estranho, porque mesmo que um gajo vá buscar alguma... repuscar alguma regra, tipo... Pá, que dê a legalidade para fazer isso, mas, tipo, ao mesmo tempo é... Se houver legalidade para fazer isso, pior é. Estás a perceber? Pelo menos, do meu ponto de vista, ainda é pior, estás a ver. Porque estás a dar a supremacia absoluta. É ridículo. Sem um bocado de tempo. A legalidade, eles têm uns termos e serviços... Pois, está bem. Onde está tudo, e tu, eles basicamente, se te querem deixar de prestar serviço, além dos termos e serviços. Pronto, mas isso, há um tipo de regulação que serve para empresas que são de utilidade, não é? Tipo, energia, tipo água, etc. Porque esse tipo de merdas também... Pá, pelo menos não é em todo o sítio, obviamente, mas pronto, em algumas jurisdições... Por exemplo, para uma empresa de água não pode custar simplesmente água e acabou a conversa. Pá, não é em todas, obviamente, mas há um conjunto de empresas que são reguladas como utilities. E pá, e se calhar essas deviam... Não sei se já são, mas pronto, mas se calhar deviam ser. Já que, como eu disse, já que existe regulação, já que querem manter essa regulação, mas pá, acho que faz sentido aplicarem da forma que, talvez, como parece a mim, que seja mais correta, neste caso. E acho que também concordo contigo. Acho que... Que estas empresas têm demasiado poder, não deveriam poder tirar do tapete serviços só, porque... porque têm esse poder. Sim. Pá, mas juntem... Eu, por acaso... Para o YouTube... Estamos a falar da Pornhub, acho que ninguém leu a notícia a sério, porque ninguém sabe qual é que foi a razão. Assumimos todos que foi por uma questão de moralidade. Exatamente. Mas, se não falarmos da Pornhub, podemos falar mesmo da Wikileaks, diretamente, porque, nesse caso, foi mesmo por moralidade. Exato. acharam que a Wikileaks não tinha o direito de poder receber dinheiro e bloquearam os pedimentos à Wikileaks. E eles... Foi considerado... Foi considerado uma organização terrorista na altura e, porém... Estava a esperar um terror, que é verdade. A Visa e a Mastercard, ou seja, quem for, é obrigado, não é? São, depois, que têm problemas para eles. Exatamente. Mas, agora, lá está, neste caso, a Pornhub está a ser que é terrorismo moral. É por causa do... O terrorismo é irático. Já agora, a pessoa mais alusada tenta calar. O que é que achas disto, Riklas? Tem sido um enorme problema o meu Bitcoin. Não chego todo para pagar as subscrições do Pornhub. Opa! Já agora, vou tentar informar-me aqui rapidamente. Ah! Ok. Já sei porquê. Porque o Pornhub não fazia o filtro decente dos vídeos que incluíam abuso e violação de crianças. Ok. Têm lá Child Porn. Ocasionalmente. Têm lá Child Porn e não fazem um serviço decente a fazer a filtragem. Ok, mas, nesse caso, não faria mais sentido multá-los para eles resolver isso para lhes tirar a forma sustenta? Não percebi. O que é que tu disseres? Não seria mais eficaz multá-los por isso? Visto que eles já a partir de ação uma empresa que... Isso é uma alugação, estás a ver? Sim, por não estar em boa conta. Não, não é uma alugação. Não? Não. Foram pessoas presas por causa desses vídeos e a Pornhub não levou com nem uma multa nem com... Pá, sim, isso devia se calhar ter levado, claro, não é? Pronto, não levou com qualquer repercussão por causa de ter lá os vídeos e é esse o problema que está a ser levantado. É pá, mas mesmo assim, não é? Lá está, eu acho que voltamos ao ponto inicial. E a Pornhub depois defendeu-se a dizer que tinha tomado medidas para prevenir o uso não consensual de conteúdo. É pá, mas imagina, eu acho que devia ser legítimo ver numa entidade qualquer da jurisdição onde ela está tipo como fizeram o Silk Road, chegar lá e fechar aquilo. Tipo, eu não sou contra isso. Agora, alguma empresa proibir o método de pagamentos, é pá, tipo, isso parece um bocado prático. Não faz sentido, não é? É tentar fechá-lo mas de outra maneira. Exato, exato, que não devia ser permitido, não é? Só isso. Há meios legais para fechar e eu acho que devem ser usados para isso, não é? Tipo, um gajo qualquer a dizer não, agora não recebes pagamentos, falta aí. Pá, tipo, isso é um bocado estranho. Digo eu. Já agora, a Pornhub não é a primeira vez que aceita a cripto, eles já aceitavam antes. Em 2018, houve uma comunidade em torno em torno de uma moeda que juntou 3 milhões de dólares para fazer uma parceria com a Pornhub justamente com o intuito de eles aceitarem essa moeda que foi o Verge. É verdade. O Verge, ai, o caralho. Foda-se. E há o Verge, tenho tanta merda de Verge. Ai, o caralho. Tem Verge. Boés. Ai, tenho Boés. É ridículo. Tens muito lixo. Tenho muito lixo. Tenho muito lixo. Obrigado por me lembrarem, Malta. Obrigado. Feliz daquele momento. Muito bom. O Verge foi uma espécie de scam que existiu em 2018. Exato. Eles, estou a dizer uma espécie porque... É a melhor descrição. É a melhor descrição. Acho que é a melhor descrição. Mas aquele teve alguma atração. Havia muita gente de volta daquilo com o skin in the game. Sim. Com o dinheiro em jogo. E a comunidade lá conseguiu juntar 3 milhões. Não sei se foram os 3 milhões todos para a Pornhub. Aliás, não foi só a Pornhub. Foi a empresa mãe, a Brazors. Não é só a Pornhub que aceita. Todos aceitavam o Verge. Não sei se foram os 3 milhões todos para eles. Se foi 2 milhões para os criadores do Verge e 1 milhão para a Brazors. Acho que também... Olha, a mim não me calhou nada. Pois, a mim também me calhou. Mas contribuíste para o crowdfunding? Não, não, não. Mas, vopá, mas tinha o Verge. Podíamos ter calhado alguma merda. Mas na altura estava a contar que ele tivesse alta disparas que se viu só 20%. Epá, pois, mas isso foi o que? Foi em 2018, 2017, 2018? Foi em abril de 2018. Sim, mas nessa altura o mercado ainda estava tipo agitado. Eu faço pesquisa para estas coisas. Mas tu és um género. Se quiserem saber informações fiquedignas, esperem pela opinião do Riclash. Exatamente, é o melhor. Sou eu. Se vocês gostam de ouvir um gajo a opinar, meu, pá, pronto, eu sou um gajo bacana para isso. Estás a ver? Agora, a informação é mesmo digna, tipo, que é mesmo verdade. Epá, isso é um dos melhores. Eu sou o Miguel Tavares aqui da Cripto Café. Não, eu sou o Miguel Tavares do Cripto Café. Pronto, acho que aqui do Parnava já falámos o que tínhamos a falar. Tens mais alguma coisa que queres acrescentar, Riclash? Não, basicamente, por acaso, concordo com o Febrocas, tipo, não é pelo meio de pagamento que se atua contra estas entidades. Nós ouvimos tantas vezes, mesmo que fosse uma merda qualquer dos Estados Unidos ou caraças, ouvimos tantas vezes eles a atuarem fora da jurisdição por coisas, enfim, tudo e mais alguma coisa, vá. e facilmente metiam aqui um processo nos gajos da MindGeek e pronto, havia, enfim. Sim, se quiser se regular, regulavam as ações. Exatamente, levantavam aqui uma ação qualquer até que eles metessem o serviço deles a filtrar as coisas minimamente em condições. pronto. Bom, então bloqueavam na jurisdição deles, também é possível. Agora, bloqueia só a forma de pagamento. Bem, não sei, já estou aqui a opinar. Não é possível e tu sabes que não é possível. Portanto, não vemos por aí. Estou ok. Eu faço aqueles bloqueios tipo DNS como fazem com o Pareto aí e outros. Exato. Espetáculo esses bloqueios, não é? É muito voltado. Até aquele ponto. Pois, o pessoal aqui da pornografia não se deixava ir abaixo por causa disso. É verdade. Não sou de sensível. Acho que também, enfim, aí é preciso ter um bocado de cuidado quando se fala. Ah, sim. Eu estava a dizer que eles podiam fechar, pois eu sou sendo a favor da neutralidade da internet. Vai, eu estou aqui a dar uma opinião da qual eu ia ser contra. Exato. Sim, acho. que independentemente do que for é um bom caso para a escrita. Sim, sem dúvida. É por aí. Eles já aceitam umas poucas moedas. Dentro de, uma delas é o Monero. Portanto, se tiverem Moneros podem gastar em pornografia. É ótimo. Está seguro. E ninguém sabe o que vocês gastaram. Falando em Monero, o Monero tem uma coisa, uma tecnologia chamada de Andalio. Mais Mais. Não sei se vocês já ouviram falar. Andalio mais mais. Andalio. Sim, sim. Acho que isso era para se implementar noutras moedas, tipo, no Bitcoin. Mas está na gaveta lá para 2024. Foi uma proposta para o Bitcoin, mas depois disse que era impraticável. Portanto, não se fez. Mas já foi rejeitado o Andalio, não é Bitcoin? Sim, há muito tempo. Não praticava-lhe por que razão? Epá, eu agora já não tenho em memória porquê, mas posso ir buscar o BIP e ler-te. Mas aquilo exigia que tu tivesses duas mempools, eu lembro-me disso. Ok. No Bitcoin exigia que tu tivesses duas mempools, basicamente uma para o Andalio, uma para as transações que tinham sido broadcasted e outra para as transações que tinham sido roteadas pelo Andalio. Era uma coisa assim do género. Pois, e como o Bitcoin tem que ser sempre petrocompatível, é impossível de implementar. O problema é mais que estava aí, porque tinha os outros antigos que não faziam whisper nunca, não é? Já. Exato. Os mineiros antigos iam ficar de fora. Pois. Os mineiros não, os nós antigos iam ficar de fora, não iam conseguir detectar as transações broadcasted pelo Andalio. Pois. e tira a eficácia no fundo também ao método aí em si, não é? Porque não estamos todos a praticar. Certo. Basicamente. Ou seja, podia-se implementar e funcionava. Só que era uma espécie de partição da rede. Pois. Ok. O Dandalio, como eu digo, o Dandalario, como o Dandalario é dizer, é o nome de uma flor. Exatamente. É o Dente-Leão. Exato, o Dente-Leão, isso mesmo. Como... Não é mais desde o Dente-Leão. Pois é, pois é. Hoje estamos em Portugal, no Cripto Café, falamos português, vamos Dand-Leão. Falamos em português, caralho. Dente-Leão, mais mais. Basicamente, é uma tecnologia que permite ofuscar o IP de quem faz as transações. Funciona, tentamos aqui exemplificar, por exemplo, eu se quiser fazer uma transação no lugar de enviar para a rede como para todos os nós que estão ligados a mim. Vou enviar, por exemplo, primeiro para o Kiko. O Kiko, depois envia para o Fabrocas, o Fabrocas manda para o Rikolas e o Rikolas, que é o último, que fala pelos cotovelos, manda para toda a gente. Exatamente. E dessa forma, à partida, ninguém saberia que era eu que estava a fazer a transação. Nem mesmo o Kiko, porque o Kiko, quando recebe a transação, não sabe que eu fui o primeiro. O que está acontecendo com o Monero, que implementou essa tecnologia, é que tem estado a sofrer um civil ataque em que existem bastantes nós maliciosos na rede que quando recebem uma transação em Tandallion, simplesmente rejeitam-na e fazem com que o nó que está a tentar enviar a transação seja obrigado a enviar para todos nós. Interessante. Isto tem que estar a causar alguns constrangimentos na rede, nomeadamente há transações que não chegam a ver a luz do dia, ficam pendentes. Ficam no limbo. Exatamente. Ficam no limbo. Mas a pergunta que eu quero fazer, peço desculpa de interromper, é quantos nós maliciosos é que o Kiko está a correr? Não sei o Kiko, diz-nos. Maliciosos nenhum. Estou a correr vários, vários, para contrariar esses chatos. É o Kiko, é o problema que vamos descobrir pessoal. É muito possível, não sabemos. Por acaso, a gente até sabe quem é que está a correr os nós maliciosos. Não acredito. Aliás, tanto sabemos que ele está a correr a um site onde associa os IPs das transações à pornografia que tiraste de redes peer-to-peer. que é interessante. Foda-se. Interessantíssimo. Sim, senhor. O que é que isto está a fazer à Redmoner? À partida, acho que já existiu várias atualizações aos nós. Penso que os nós maliciosos já não fazem tanto, já não causam tantos problemas como causavam. Existiram sete atualizações desde outubro. Sim, e atenção que isto só está a afetar os nodes que estão abertos. Que são remover O que está lá é nativo. Sim, também. Agora estão todos, acho que eu, tem todos em time. Sim, mas só afeta os que estão com o RPC disponível para ser acessível por outros. Não afeta o node que esteja a correr digamos bem a localhost. isso é chato mas não afeta digamos se calhar a maioria dos nodes que em Moneiro estarão a correr sem estar abertos à rede à rede digamos à internet em geral. Ou seja, sem partilharem o seu serviço para as carteiras. Sim. O que é que tens a achar deste ataque, Kiko? Tem sido chato. porque os nodes estão sempre lá está para quem corre no desaberto sem chato. Ou seja, se calhar havia boas razões para não se implementar dando um não. Não. Acho que por acaso eu acho que este se vai ultrapassar. Sim, e acho que é um ataque é um mal que vem por bem. É um bom teste à rede que por acaso está a ser feito por um chato mas se estivesse a ser feito por um adversário digamos sério Estado nação poderia ter tido consequências bem mais graves. Ou seja, este se calhar pode vir a ajudar a prevenir outros piores no futuro. Então, mas diz-me só por uma questão de curiosidade qual é que poderia ser a situação mais grave no fundo é a rede que é inutilizável basicamente. Sim. A única coisa que tu perdes com este ataque é o IPX. Não, porque imagina o que os colonotos mandalificiosos fazem imagina tu tens a blockite digamos que agora é X e eles vão estar a reportar sempre X menos 2 ou seja 2 pontos atrás é menos ou mais? É menos é menos ou seja tu deixas tu deixas estar se estivés a minar principalmente é perigoso porque deixas de estar a minar o bloco mais recente e ficas a minar um bloco ou dois atrás ou seja ficas ali Estás a dizer ao contrário o minerador se estiver na rede correta ele nunca vai olhar para a rede atrás é dois blocos à frente desde por acaso tinha visto isso Pronto lá está mas tem esse efeito de que no fundo não estás a minar a rede ou o teu node deixa de estar a sincar ou seja o problema aqui seria se tivesses mesmo uma quantidade muito grande de nodes maliciosos e se imagina te podias isolar um node da rede de forma targeted ou seja imagina podias tentar selecionar uma pool e apontar os teus nodes todos maliciosos para esse node em específico e esse node em específico se de repente estiver a olhar para a rede só tiver a ver a block height errada vai estar no fundo fora da rede e pronto isto lá está se estivesse a ser feito por alguém com muitos recursos pode ser chato atenção que este ataque está a ser feito em monar mas também é viável em bitcoin e em qualquer rede peer-to-peer isto é um ataque a rede peer-to-peer e não problema só a dandallion e depois por exemplo é chato de mitigar no sentido que imagina nós estamos a gerar uma rede cada node agora gera uma rede de uma banlist e vai fazer vai desconectar de determinados nodes que considera maliciosos uma solução poderia ser os nodes partilharem esta rede esta lista entre eles isso em si também poderia ser usado pois lá está então é chato não é fácil de mitigar este tipo de ataques porque as soluções muitas vezes vão quase contra o princípio de uma rede de P2B também ser aberto e para mim se não é esse aspecto mas pronto o que este ataque tem dado a causar mais grave talvez isto é grave na rede monero que tenta ser o mais privada possível é que as transações podem ser associadas a IPs caso estejam a utilizar apenas o Dundleion depois também tinhas essa superfície de ataque porque se isolas o node depois também vês as transações que ele está a fazer sabes o que é que ele não sim basicamente o que o atacante está a fazer com os nores maliciosos é quando recebe uma transação em Dundleion ele descarta e espera que o node traz faça a propagação para tentar descobrir onde é que ela veio sim mas neste caso se este node tiver isolado da rede e se te enviar uma transação tu sabes que ele é o originário porque ele não vai receber transações sim por isso lá está tem uma superfície de ataque é engraçado vamos ver o que é que isto está existem mais umas coisas para falarmos aqui do Dundleion e dos ataques que o node está a sofrer que do menos para já acho que não são nada de grave mas pronto é sempre interessante ver uma hora de tentar ser atacado e ver o que é que é possível fazer para mitigar mas acho que vamos falar disso de episódio apenas sobre moners nestes dois artistas que aqui estão vão-se embora fazem bem fazem bem vamos falar sozinho Kiko exato não mas foi giro foi giro de ouvir aprendeste alguma coisa nova Riklos aprendi aprendi que não vale a pena experimentar muito em live vocês têm alguma coisa queiram falar? pah houve a JP Morgan disseram que que a Bitcoin podia chegar podia ter uma entrada de quantos? 600 bilhões? 600 bilhões sim mas o que é que interessa? mutual funds acho eu não era? pah uma coisa assim nos anos já não me lembro mas era uma bolichinha basicamente empresas grandes vão dizer que a Bitcoin vai subir onde já vim disso? precisamente o Riklos a semana passada disse que a MicroStrategy até o final do ano ia ter mais de um milhão mil milhões no fundo dele acho que já tem não? não tem mas ainda não acho que tanto quanto sei ainda não compraram mas já tem o dinheiro para isso sim basicamente aquelas notas promissórias que nós falámos no último episódio foram todas subscritas e não só foram subscritas como foram subscritas com 0.75% de juros ou seja ridiculamente baixo quer dizer que os investidores estão-se pouco cagando que aquilo seja para investir em Bitcoin tem mega confiança que aquilo vai ser pago de volta incrível mas repare isto foi no espaço de uma semana duas uma semana duas talvez sim mas foi rapidíssimo é incrível é incrível acho que agora já podes apostar que o Bitcoin veio daqui direto para os 20.000 sim 10 minutos dá-lhe 10 minutos e 20 não 5 minutos não posso dizer que ele desce ah pois não agora só fala através da newsletter já não digo já não faço permissões ao vivo já percebi que não pode ser é bem a falar da newsletter subscrevam as CryptoNerds que eles fazem uma investigação minuciosa o que se passa nos mercados e tentamos dar um bocadinho de informação se quiserem vir a minar blocos com Dandalion vá lá com o pool.xmr.pt e vejam que trabalhar com Dandalion em LiveNet não é assim tão mal como o Nicolas quer fazer parecer tem sim dizer que o nome da pool não está afetado o nome da pool está empurrada acho que o Kiko is logo só está ligado a ele mesmo que está ligado diretamente ao Nicolas sabe o sabe o rádio agora vamos procurar emprego há 20 anos se estiverem à procura de emprego e se quiserem comprar Bitcoin não podem ir alguns digital assets que eles agora não podem vender não têm licença pode invitar para a gente na MEMA que a gente direcione-nos para o sítio certo não se preocupe é isso que eu ia dizer mas podem ir ter currículas ao LocalBitcoin se que ele encaminha-vos para o sítio correto e até ao final do ano acho que conseguem comprar a menos de 20 mil dólares vejam lá essa pechincha exatamente nós voltamos a falar para a semana espero que tenham gostado este episódio e já está abraço um abraço um abraço tchau e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher spotify youtube ou library entrem na nossa comunidade crescente no telegram ou sigam-nos no twitter em criptocafépt e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana